Olá, você vai ver no Jornal de hoje, governo estadual anuncia mudanças na nota fiscal paulista. De acordo com as novas regras, as ONGs vão ficar com 60% dos créditos e os consumidores com 40%. Impulso na economia, governo eleva para 35 bilhões a expectativa de injeção com saques do FGTS. Vamos ter aí um desempenho muito importante e que mostra, primeiro, a pujança do fundo de garantia. Páscoa nada doce. Preços nas prateleiras assustam consumidores. Esse ano, os ovos em geral chegaram às prateleiras 3,4% mais caros. As caixas de bombom de 400 gramas foi o item que mais encareceu, 4,4%. Transporte aéreo? Justiça suspende cobrança extra de bagagem. É agora no Câmara Notícias. O governo do estado anunciou mudanças na nota fiscal paulista. Hoje, apenas 19% das notas saem com CPF e, de acordo com o governo, a alteração tem o objetivo de estimular que mais consumidores utilizem esse recurso. Mas entidades que também se beneficiam da nota fiscal paulista estão um pouco preocupadas. O café da manhã do Carlos custou hoje menos de 3 reais. Ficou barato, mas mesmo assim ele fez questão de pedir o CPF na nota. Você está pagando, você tem alguma coisa que você vai receber que vai diluir algumas coisas que você tem de débito. Eu acho que ajuda. Criado em 2007, o programa Nota Fiscal Paulista repassa até 20% do imposto sobre circulação de mercadorias, o ICMS, recolhido pelo estabelecimento para consumidores e ONGs. Basta informar o CPF ou CNPJ no momento da compra para receber os créditos e também concorrer a prêmios. Até agora, o valor gerado pelo programa é dividido, sem regras estipuladas, entre ONGs e consumidores. Mas agora o programa vai passar por mudanças. De acordo com as novas regras, as ONGs vão ficar com 60% dos créditos e os consumidores com 40%. Outra grande mudança para as entidades é que os consumidores vão poder escolher diretamente por um aplicativo qual organização será beneficiada. O objetivo é social e também tributário. Olha, essa área aqui está tendo mais sonegação. Então nós vamos reforçar aqui para ter mais pedido de nota fiscal, para ter aí uma parceria melhor no sentido de evitar sonegação. Além disso, vai haver ampliação no volume de recursos para sorteio de prêmios, que aumentou em 2 milhões de reais. A devolução dos créditos também mudou. Hoje, qualquer estabelecimento devolve 20% dos impostos pagos. Com a mudança, livros, jornais, revistas, açougues e peixarias vão devolver 30%. Mas a devolução de restaurantes e padarias, por exemplo, cai para 10%. Roupas e perfumarias, para 5%. E tabacaria, armas e munições, 0%. Com essa diferença, na arrecadação, algumas entidades estão preocupadas com uma possível queda no repasse. Merula é presidente de uma ONG em que 60% da receita vem por meio da nota fiscal paulista. Justamente os estabelecimentos que estão mais acostumados a encaminhar as notas para as instituições, que são lojas, o comércio, restaurantes, eles vão ter uma redução drástica. E encerrando as celebrações do Dia da Mulher, a Prefeitura de Osasco realizou, na última sexta, uma sessão solene. Na ocasião, 14 mulheres foram homenageadas. Acompanhe agora como foi. Bom, a minha homenageada é uma pessoa especial para mim. É uma mulher virtuosa, formada em administração de empresas, com especialização em marketing. Ela tem uma escola de inglês. É difícil, como muitos vereadores falaram, escolher uma pessoa. Mas, uma pessoa, para escolher, não teria outro nome que não fosse a pastora Cristiane Selegato. Que você que está assistindo hoje, que você possa valorizar as mulheres, que veja essa homenagem da Câmara Municipal de Osasco tão maravilhosa. A mulher precisa ser respeitada e homenageada todos os dias. A minha homenageada vem da minha casa. É minha irmã, uma pessoa que eu admiro. É uma missão. Minha irmã tem um trabalho social com moradores de rua, com usuários de droga. Mas, principalmente, ora pelas autoridades da cidade. E como Esther, uma mulher da Bíblia, se levantou para poder ajudar o seu povo a vencer batalhas. Eu me levanto como Esther para lutar pela cidade de Osasco. É a Bispa Cláudia que tem um trabalho social muito forte na cidade. É uma pessoa que dedica o seu tempo a ajudar as pessoas, em especial as mulheres. Então, com certeza, quando surgiu esse projeto de a gente homenagear as mulheres, não tive dúvida. E estou muito feliz, muito feliz mesmo, fazer parte dessas mulheres que estiveram ao meu lado, sendo destacadas no ano de 2016. E é isso, que venham muitos e muitos outros anos e que eu possa continuar fazendo o trabalho que eu tenho feito com mulheres, com jovens, com homens. Ela tem uma longa tradição das mulheres que lutaram pela delegacia da mulher, por creches na nossa cidade, pela casa da saúde da mulher, várias lutas sociais que tiveram no nosso município em relação aos direitos da mulher. Então, foi nesse sentido que nós fizemos a homenagem à Terezinha Maria dos Santos. Esse prêmio eu estendo a todas nós, mulheres, que faz parte desse trabalho, junto com o professor vereador Mário Luiz. Alguns vereadores não puderam comparecer à solenidade, mas enviaram seus representantes. Na sexta, um jantar beneficente consolidou a parceria entre o Aldax Osasco e a Boxe Top. A ONG passa a ser escolinha oficial de futsal do clube na Zona Norte. O evento foi prestigiado por autoridades do município, entre elas a secretária de Educação, Ana Paula Rossi, que veio representando o prefeito Rogério Lins, e o vereador Ralf, representando o Legislativo. Nossa reportagem conversou com o presidente da Boxe Top sobre a importância desse projeto. Você junta uma instituição como a Boxe, já tem uma história de trabalho social na Zona Norte, de alta vulnerabilidade social da cidade de Osasco, com agremiação como o Aldax, um time em primeira linha, um time na Série A do Paulista, um time em plena ascensão no futebol, no cenário do futebol brasileiro. Isso só vem a agregar, porque essa juventude, essa sede, essa vontade de participar, e ainda mais fazer parte da Boxe com a chancela do Aldax, isso só vem a trazer mais o apetite para essa molecada, para essa juventude, que muitas vezes precisa só de uma oportunidade. A Prefeitura de Osasco revitalizou a Praça do Salgado, que fica na zona sul da cidade. O local recebeu diversos serviços, entre eles, a troca de iluminação, pintura dos bancos, podas de árvores, plantio de grama e uma pista de caminhada. Nos próximos dias, a praça ganhará também uma academia ao ar livre. E no próximo bloco, saques do FGTS surpreendem e prometem bombar a economia. Isso se transformará em outros investimentos no comércio, em todas as outras questões de liquidação de dívida, amortização de dívida, regularização de inadimplência. Justiça suspende cobrança extra de bagagem em viagens de avião. Não saia daí, é depois intervalo. Oi sua mulherada, se hoje for dia de bebedeira, não vá fazer besteira não, hein? Tipo pegar a estrada, ou pegar carona com quem bebeu. Melhor terminar a noite solteira. Se cuida, mulher. Suas mãos podem contar histórias. Suas mãos podem mudar histórias. Antes, você tinha que correr de um lado para o outro quando acontecia um problema como a compra. E acabava tendo que esperar, perder dinheiro, se estressar. Agora, acessando consumidor.gov.br, você pode resolver suas questões de consumo com as maiores empresas do Brasil pelo computador ou smartphone, usando só uma mão. Oito em cada dez casos resolvidos em até sete dias. Pesquise, reclame, resolva. consumidor.gov.br. Conciliação está na mão. O presidente da Caixa, Gilberto Roque, apresentou o primeiro balanço dos saques das contas inativas do FGTS. Só na sexta-feira, início do prazo para os saques, quase 2 milhões de trabalhadores sacaram 3 bilhões e 260 milhões de reais. Um reforço segundo o presidente da Caixa na economia. É uma injeção importante de capital na economia, de recursos na economia, que nós acreditamos que, num primeiro dia, 4 bilhões de reais aplicados e pagos a essas pessoas, isso se transformará em outros investimentos no comércio, em todas as outras questões de liquidação de dívida, amortização de dívida, regularização de inadimplência dos trabalhadores, e também o acesso a outros bens ou, eventualmente, a aplicação financeira desse recurso. Gilberto Roque ressaltou ainda que, como os saques, a previsão de aporte na economia vai ultrapassar os 35 bilhões de reais. A economia está reagindo, todas as medidas adotadas pelo governo também são em busca dessa recuperação da economia, e nada melhor do que você fazer uma injeção dessa que nós acreditamos que será bem maior do que 30 bilhões, até pelo número inicial de pagamento de cerca de, no primeiro dia, 50% de todo o trabalhador ter tido o direito de fazer esse saque. Vamos ter aí um desempenho muito importante e que mostra, primeiro, a pujança do fundo de garantia. Nós estamos falando de sacar o fundo de garantia e o fundo de garantia manter a sua segurança, a sua transparência, a sua liquidez e os investimentos em habitação e infraestrutura, de uma maneira geral, estarem garantidos no orçamento. Segundo o presidente da Caixa, 90% dos trabalhadores que têm direito ao FGTS inativo vão receber até 3 mil reais. E esse valor pode ser sacado nos correspondentes Caixa Aqui e nas casas lotéricas, presentes em todos os municípios brasileiros, além das agências da Caixa. E a comissão que analisa a reforma da Previdência já realizou metade das audiências públicas previstas. O objetivo é ouvir a sociedade sobre temas importantes para a elaboração da proposta de emenda, que vai ser votada em plenário. Membro da comissão, o deputado Beto Mansur, falou sobre a importância da proposta. Eu tenho plena consciência de que se a gente acabar com o déficit da Previdência, ou diminuir esse déficit ao longo dos próximos anos, nós vamos estar preparando o Brasil para o futuro. E lógico que o mercado internacional, quando vem uma aprovação de uma proposta como essa, e essa proposta, ela dá uma sinalização para o mercado de que nós, no linguajar popular, estamos fazendo a nossa lição de casa e vai, com certeza, investir mais no Brasil. Investindo mais no Brasil, a gente vai ter uma maior geração de emprego, diminuir o juro, que está muito alto, e ter uma atividade maior para que o Brasil possa crescer. A Justiça de São Paulo concedeu liminar que suspende a cobrança extra de bagagem no transporte aéreo. A nova regra entraria em vigor nesta terça-feira. Pela decisão, ficam mantidas as regras atuais para o despacho de bagagens. Os passageiros podem despachar até 23 quilos nos voos nacionais e até 32 nos voos internacionais. A ANAC vai recorrer da decisão. Apesar dessa suspensão, outras regras entraram em vigor nesta terça. Entre elas, o consumidor terá 24 horas para desistir da compra da passagem, sem qualquer tipo de taxa, isso no caso de bilhetes adquiridos mais de sete dias antes da data do voo. Outra mudança é que as empresas não poderão mais cancelar automaticamente o trecho quando o passageiro avisar que não fará uso do trecho de ida. Quer dizer, se o passageiro perder o voo de ida, ele pode usar o trecho de volta, desde que avise a companhia aérea. Uma nova forma de cultivar e comercializar produtos orgânicos vem fazendo sucesso no Distrito Federal. A ideia é firmar uma parceria direta entre produtores e consumidores. Uma cadeia produtiva inovadora, que vai do plantio até a gestão, e a distribuição de alimentos. Conheça a proposta das comunidades que sustentam a agricultura familiar. Produtor de orgânicos há mais de 20 anos no Distrito Federal, Idalércio resolveu em 2015 fundar a primeira CSA na região. Ele deixou de vender para intermediários e passou a contar com a participação de consumidores para organização e o financiamento de sua produção. A mudança deu certo. Eu comecei com uma propriedade única, né? E hoje a gente está ampliando para já três propriedades. A gente fica já sabendo que os recursos já estão certos, a gente fica com mais audácia de fazer investimento. Atualmente, Idalércio já atende 53 famílias. Todas recebem semanalmente uma cesta com uma variedade de hortaliças, legumes, verduras e frutas livres de agrotóxico. O projeto das comunidades que sustentam a agricultura surgiu na Alemanha no final do século XIX. A iniciativa tem como base a agricultura solidária. Hoje no Brasil já existem mais de 70 comunidades do tipo. Só aqui no Distrito Federal são 23 unidades com o compromisso de uma produção orgânica e sustentável. É uma parceria entre o agricultor e esse grupo de consumidores. Quando é formada uma CSA, o agricultor faz um levantamento dos custos e os consumidores também trazem as demandas de que tipo de alimento, quantidade. Então é feita uma planilha com os custos e aí cada família tem uma cota. Incentivar ações voltadas à agroecologia e à produção orgânica de alimentos, como as CSAs, faz parte de uma política nacional do governo. O Brasil Ecológico começou em 2013 e está no seu segundo ciclo. No novo plano estão previstas 194 iniciativas, que incluem a ampliação do acesso à água e às sementes, o aumento das compras governamentais de produtos orgânicos e também a ampliação do acesso dos consumidores a alimentos saudáveis. É super importante porque é uma outra relação de consumo, uma relação de valorização do agricultor familiar, o desenvolvimento da agricultura urbana e periurbana, das pessoas se aproximarem mais, não só a questão da alimentação saudável, mas toda a questão social que envolve o agricultor. É uma coisa muito bonita de se ver. Um dos grandes benefícios do CSA é justamente isso. Se eu ver uma interpéria aqui dentro da chácara e eu ter a produção toda perdida, o CSA não vai deixar de dar aquela contribuição mensal. E sim, eles vão continuar patrocinando para você para reer a produção. Então, é um novo conceito social, inclusive. E veja a seguir. Páscoa começa no comércio, mas preços não animam consumidores. Os corredores ficam assim, às vezes vazios. Quando aparece alguém, nem dá bola para eles. Por agora, nada de ovo de Páscoa. E o universo do vinho. Paraná oferece passeio guiado para amantes da bebida. Porque muitas vezes elas têm contato com aquela garrafa, aquele copo, mas é muito importante elas entenderem o que acontece antes disso. Não perca! É no último bloco! Oi, sua mulherada! Se hoje for dia de bebedeira, não vá fazer besteira não, hein? Tipo pegar a estrada ou pegar carona com quem bebeu. Melhor terminar a noite solteira. Se cuida, mulher! A gente está junto faz um tempão. Ele é um grude. Ciumento. Semana que vem a gente completa três anos de namoro. Ele vai sair de moto para me encontrar e... Ele se arrisca muito, sabe? A nossa vida vai ficar muito difícil depois do acidente. Como ele chama? Estatística. Antes, você tinha que correr de um lado para o outro quando acontecia um problema com uma compra. E acabava tendo que esperar, perder dinheiro, se estressar. Agora, acessando consumidor.gov.br, você pode resolver suas questões de consumo com as maiores empresas do Brasil pelo computador ou smartphone usando só uma mão. Oito em cada dez casos resolvidos em até sete dias. Pesquise, reclame, resolva. Consumidor.gov.br Conciliação está na mão. Mal terminou o carnaval e os símbolos da Páscoa já estão aí. O maior deles, o chocolate, já começa a ocupar espaço nas prateleiras das lojas especializadas e dos supermercados. O problema é o preço, que aumentou em relação ao ano passado. Eles já estão enfeitando os supermercados e estrategicamente colorindo o ambiente. Mas quem vai ao mercado ainda não está dando muita atenção para os ovos de Páscoa. Os corredores ficam assim, às vezes vazios. Quando aparece alguém, nem dá bola para eles. Por agora, nada de ovo de Páscoa. Quer dizer, as crianças, elas sim, dão toda a atenção. Coelhinho da Páscoa, que trazes para mim. Clarice tem apenas quatro anos. Apesar de cantar a música do Coelhinho da Páscoa, que sugere ganhar três ovos, ela já sabe na ponta da língua quantos quer. Quantos ovos do coelhinho você quer que o coelhinho te dê? Mil. Ela fica aguardando, ansiosa, essa data. A reclamação do consumidor é a mesma do ano passado. O preço. E eles não estão errados. Segundo a Associação Brasileira de Supermercados, esse ano, os ovos em geral chegaram às prateleiras 3,4% mais caros. As caixas de bombom de 400 gramas foi o item que mais encareceu, 4,4%. E as barras de chocolate aumentaram 4,1%. O Brasil é o quinto maior consumidor de chocolates do mundo. A estimativa é que cada brasileiro consuma por ano pelo menos 2,5 kg dessa delícia. E essa é a melhor época do ano para vendas de chocolate. Isso porque 63% dos brasileiros têm o hábito de presentear com ovos de Páscoa, bombom, barras de chocolate nessa época do ano. E a indústria tem investido. Para 2017, são pelo menos 120 novos lançamentos. As lojas que vendem chocolates de luxo esperam uma Páscoa bem mais doce esse ano. Em 2016, mesmo com a crise, o público desse segmento foi fiel. A gente vai um pouco na contramão dessa crise toda. A nossa expectativa agora para 2017 é fazer uma Páscoa de 10% a 13% maior do que o ano passado. Nós compramos, estamos com um estoque de 15% maior do que tínhamos no ano passado. E as nossas equipes de venda também aumentamos em 20%. Você vai conhecer agora um passeio que é muito comum em países como Chile, Argentina e muitas partes da Europa. É o roteiro para conhecer a produção do vinho, desde a colheita das uvas. Uma atração que existe aqui no Brasil, pertinho de Curitiba. Esta vinícola, que fica em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, promoveu um passeio guiado pela área que integra os vinhedos e a fábrica. Depois da recepção, com um brinde degustativo, os convidados receberam uma cesta, um alicate de corte e um avental. No cultivo, eles foram orientados sobre a maturação das uvas de origem europeia. O aprendizado que nós tivemos e a conta com a natureza e ver como é produzido o vinho é uma coisa que é para sempre. Esta é uma etapa mágica da produção. É o tradicional ritual da pisa, ou esmagamento das uvas, exatamente como era feito pelos italianos. O processo não fere o fruto e também não interfere no sabor do vinho. O vinho é história, o vinho é interação com a natureza. Para as pessoas se aproximarem do vinho, das uvas, porque muitas vezes elas têm contato com aquela garrafa, aquele copo. Mas é muito importante elas entenderem o que acontece antes disso. Para quem nunca teve uma sensação parecida, esta se assemelha a receber uma massagem nos pés. É uma delícia, você ter uma maior noção de como o vinho que você toma no dia a dia é feito. Junto aos tonéis resfriados e as garrafas que conservam o produto em fermentação, mais aprendizado com palestras de onólogos e sommeliers. Entre as informações repassadas, estão aqui nem sempre o vinho branco vem de uvas claras e que a temperatura é fator fundamental para o controle de qualidade. Digamos que em torno de oito meses a um ano para fazer um vinho branco. E um vinho tinto, se não passar por madeira, em torno de um ano, um ano e quatro meses, mais ou menos. Terminado o tour pelo processo produtivo, os participantes do workshop ainda tiveram direito a um almoço harmonizado e a um certificado especial. A visita, que também dá acesso a trilhas e atrativos naturais, é única na região de Curitiba. O objetivo, na realidade, é fazer com que as pessoas vivenciem a festa da colheita da uva, com homenagem aos antepassados italianos que vieram para o Brasil, e também mostrar para o turista, para o curitibano, para o nosso visitante, o processo de elaboração de vinhos finos por intermédio de uvas viníferas europeias. Estudantes do ensino médio estão se preparando para as competições de astronomia no exterior. Os 90 alunos selecionados disputam 20 vagas com provas práticas e teóricas. Conhecer o céu, as estrelas, como se formam, evoluem e morrem. Um universo que desperta o fascínio de todos. E por cinco dias, longe de casa e lado a lado com a natureza, esses adolescentes mergulharam fundo nos estudos e mostraram o que sabiam sobre o assunto. Nos rostos concentrados, um objetivo. Representar o Brasil em Olimpíadas Internacionais de Astronomia. Esses 90 estudantes que vieram para cá, eles realizaram quatro provas. Duas provas teóricas, de maior peso, e provas práticas. A Olimpíada justamente é para motivar o estudo um pouco mais intenso e mais profundo dos conteúdos de astronomia. Um assunto que desperta a curiosidade dos alunos, também dos adultos. É um assunto que está na imprensa o tempo todo. Apenas 13 dos 90 estudantes são mulheres. Helena é uma delas, a única de Santa Catarina. Essa discrepância na maneira como cada um raciocina, eu acho que é isso que torna uma equipe olímpica tão completa. Você tem pessoas pensando, por isso que as Olimpíadas Internacionais fazem prova em grupo. Para você ter várias pessoas diferentes, pensando de maneiras diferentes para resolver uma questão. Para a coordenadora da Agência Espacial Brasileira, o incentivo do governo na área de ciência e tecnologia é fundamental para despertar a vocação nos estudantes. A partir do incentivo à vocação e à proximidade do estudante com a ciência e tecnologia, você também está incentivando que esse estudante lá na frente tenha maior interesse para a área espacial. Esse é provavelmente o momento mais aguardado pelos estudantes. A equipe de avaliação já começa a corrigir as primeiras provas. E os melhores colocados já têm destino certo. É no Chile e na Tailândia que os estudantes vão disputar as medalhas nas Olimpíadas Internacionais. Espero que eu possa estar entre esses 20 para depois nos treinamentos estudar mais um pouco e assim conseguir mais conhecimentos para poder resolver todas as questões e também fazer parte do telescópio, essas coisas práticas da astronomia. Eu não posso avaliar os meus concorrentes, mas eu posso avaliar que eu tive um crescimento muito grande desde a Helena que veio fazer a prova no passado e eu resolvi as provas de maneira confiante. Mas enquanto não sai o resultado, o melhor é relaxar. E o lançamento de foguetes diverte e coloca em prática o conhecimento que ganharam nas Olimpíadas. Vamos conferir agora como fica o tempo para a Grande São Paulo. As informações são da Climatempo. A frente fria que provocou temporais no sul se afasta do país. No entanto, áreas de instabilidade associadas ao sistema vão influenciar o estado de São Paulo. Na faixa leste, o céu fica com muitas nuvens e o dia deve amanhecer com chuva na Grande São Paulo. À tarde e à noite, a chuva diminui e deve no máximo garuar no fim do dia. A temperatura também diminui. O ar polar, que provocou forte queda de temperatura no sul, vem para São Paulo, mas com menor intensidade. Portanto, a madrugada já será menos abafada. A mínima prevista para São Paulo é de 18 graus e máxima de 24. Em Mogi das Cruzes, mínima de 17 e máxima de 23 graus. Na quarta-feira, já volta a esquentar e a partir da tarde, são esperadas pancadas de chuva. Eu sou Fernanda Lucena e este foi o Câmara Notícias. Obrigada pela sua companhia. A gente se vê na próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho